Está começando o Antenados na Geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas. É muito bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Nós vamos falar sobre dois conceitos ou processos, se você quer entender assim, bastante interessantes que a gente lhe dá no dia a dia da vida cristã. Mas muitas pessoas não entendem ou não sabem esperar o tempo para que eles aconteçam. Eu vou falar um pouco sobre salvação e santificação. O que é isso? São coisas que acontecem instantaneamente, ou são coisas que são um processo e duram, e a gente tem que entender e parar de julgar pessoas por causa disso. Por exemplo, uma pessoa quando vai para a igreja e ela gosta de uma palavra, aquilo toca o coração dela, e às vezes tem igrejas que fazem apelo, outras não, mas ela sente a vontade de aceitar a Jesus, de entender que ela está pronta para uma conversão de vida, para uma mudança que traga salvação para a vida dela. Vai na igreja, levanta a mão, faz uma oração e de fato ela sente algo dentro do coração. Ela vai para casa, janta, depois dorme. No outro dia, ela está com os mesmos desejos, ela está, enfim, com os mesmos pecados, os mesmos vícios. E aí, André, ela foi salva? Ela se converteu ou não? E o que é a santificação? Muitas pessoas entendem que é uma libertação instantânea, mas não, André, tem que ser um processo. Mas é um processo duradouro ou não? Se uma pessoa aceita Jesus e ela bebe ou fuma, quando ela aceitou, ela deixa de sentir vontade? Não, às vezes ela continua. Será que agora entra o processo de santificação? Mas enquanto ela está sendo santificada, está fumando, está bebendo, tem vício, está pecando, ela é salva? Se Jesus voltar ou se ela morrer, ela vai para o céu com todos esses vícios? A gente vai tirar algumas dúvidas sobre você, baseado na Bíblia, sobre salvação e santificação. O que são? Onde e quando acontecem? Por que acontecem? Para falar sobre esse tema que não é simples, não. Tem muita coisa, muita teologia pesada para a gente debater. Recebo ele, que é pastor da Igreja Projeto Vida Nova, aqui no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Pastor André Bittencourt, pastor André, bem-vindo ao Antenados. Eu dei aí um prelúdio pesado. Eu fiquei assustado, mas tudo bem, bom dia, tudo legal. Mas é a pergunta das pessoas, é pesado, é teologia, mas é extremamente prático. Porque o questionamento das pessoas, tem pessoas assim, eu me converti ou não? Quantos de nós aqui, pastores, nunca perguntamos para nós? Tu questionamos a nossa salvação, às vezes? Eu não sou crente. Eu conversando com o Pablo... E eu sou pastor, né? Eu sou pastor. Eu conversando com o Pablo, há oito meses atrás, eu me converti. Porque não é uma experiência, não estou dizendo me converti numa experiência genuína daquele dia que você me converti. Mas você entende que você vai crescendo no conhecimento da graça do Senhor Jesus Cristo. A impressão que você tem é uma ficha que cai. Caramba, me converti agora. O Pablo fala do pleno conhecimento do mistério de Deus que é Cristo. Então, esse processo de santificação, de conhecimento de Deus e de alteração de postura, de ações, é contínuo até Jesus voltar. Não, e isso a gente vai entrar depois em legalismo, em moralismo também, porque a gente entende que santificação é algo que eu faço para melhorar e me aproximar de Deus. Biblicamente é o contrário, é o que o Espírito Santo faz em mim. Então, não tem o que eu faça para me santificar, tem o que o Espírito Santo faz dentro de mim. Então, todo esforço que nós temos para parecermos santos é legalismo, moralismo, talvez justificação própria. Porque a Bíblia fala muito bem que é um trabalho do Espírito Santo, então só para quem é salvo, meu Deus. Também falo sobre isso com ele, que é pastor da Igreja Vale de Bênção. Pablo Queiroz, meu amigo, bem-vindo ao Antenados. Obrigado, André, pelo convite. Tenho certeza que o nosso bate-papo vai ser bem saudável, bem edificante para os nossos ouvintes. Quero ser só um vaso na mão do oleiro para edificar aí a vida da igreja. Obrigado, Pablo. Também recebo ele, que é pastor na igreja do Quality Shopping Jacarepaguá. Pastor José Sidney Menezes. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral pela primeira vez. Obrigado, querido. Estamos aí, vamos lá, vamos rolar o papo. Preparado aí, porque olha, você pode participar junto com os pastores. Aqui, na verdade, você está no sofá, na sua cama, no hospital. Onde você estiver aí, assistindo ao Antenados, você participa da nossa roda de debates. Pelo Zap, todo mundo hoje assiste televisão com o celular na mão. Anote o DDD 21 980792961. Repetindo, DDD 21 980792961. Esse é o WhatsApp da Rede Boas Novas. Você pode participar mandando mensagem de texto, de áudio e de vídeo. Hoje a gente fica espalhando um monte de coisa de vídeo engraçada, né? Zoando com os amigos nos grupos. Faz um filme, assim, com a sua câmera. Manda para a gente uma pergunta, um questionamento, uma sugestão de temas. Se a gente não responder a sua pergunta hoje, lembrando que toda segunda-feira a gente faz o Antenados Perguntas e Respostas. Com as perguntas da semana que não foram respondidas. E você também pode assistir se a gente não responder a sua pergunta hoje. Pastores, deixa eu iniciar. Salvação e cientificação, primeiro eu quero definir uma e outra coisa, o conceito e qual o entendimento de vocês. Quando eu falo de salvação, e eu estou talvez aqui exemplificando o telespectador dentro das suas dúvidas. Salvação, a gente mistura às vezes com conversão. Ou às vezes é a mesma coisa ou não. Quando acontece a salvação ou a conversão, é algo instantâneo, é um processo. Por exemplo, pessoas aceitam a Jesus indo para a frente da igreja. Tem um apelo, faça essa oração, eu aceito a Jesus. Vocês entendem que naquele momento há uma conversão e a pessoa naquele momento é salva? Ou, André, eu acho que às vezes é um processo que começa sendo emocional ou de impacto ali, mas às vezes é mais intelectual ou espiritual ou utópico. Quando vocês entendem que acontece a salvação, é a mesma coisa que conversão, pastor André? É, vamos por partes. Esse é um debate milenar, eu sei. Muito legal, e poucas vezes nós paramos, a gente vai vivendo e a gente para para ver isso. Sobre até a questão do apelo. Perfeito. Levantou a mão, você é salvo? Fez a oração. Porque aquele dia eu levantei a mão, ganhei uma Bíblia e recebi uma oração do pastor. A Bíblia nos garante que pelos frutos seremos salvos. Então, tem que haver uma manifestação de frutos para que se confirme a conversão e a salvação. A Bíblia diz que tem que haver o arrependimento e fé. Paulo pregava o evangelho de Deus, que é arrependimento para com Deus e fé no Senhor Jesus Cristo. Então, você descobre que você está perdido. Eu descobre que não tem saída para você. Tem um Deus, Paulo escreveu nos Colossenses, diz que nós fomos salvos de Deus. Porque todas aquelas ordenanças que nos eram contrárias a nossas, ordenanças de Deus, foram cravadas na cruz. Nós fomos salvos de Deus, de um Deus justo, que era contrário a nós, porque nós não obedecíamos a sua lei. E ele despojou os principais hipotestados e nos libertou de Satanás. Então, eu tenho um problema com Deus, que é o meu pecado. Eu tenho que entender que eu estou mal com Deus. E Deus é justo. Eu não tenho salvação, não tenho como sair. Qual é a solução? Qual é a salvação? Só tem um escape. A justiça de Cristo que te justifica. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se não tem um arrependimento para crer, aí você... Pode acontecer ele levantando a mão? Pode. Pode entregar um folheto? Pode. Como você vai medir isso? O meio de dor é os frutos. Aí que... Não, mas eu acho interessante isso. É por isso que eu falei no início aqui, por exemplo, fui na igreja, ou li a Bíblia, tive algum tipo de experiência que, talvez intelectual, utópica, emocional, que seja, para mim, acho que tudo faz parte, espiritual. Falei assim, eu quero te aceitar e me arrependo dos meus pecados. Só que aquilo, a evidência do arrependimento é o exercício do ato, não é a fala. Então, por exemplo, eu falo para mim, aceitei Jesus, mas amanhã eu tenho o mesmo desejo, eu tenho os mesmos pecados, mas eu acho que é aí que se demonstra e você tem que evidenciar. Poxa, falei ontem que aceitei Jesus, será que agora o arrependimento... Porque a gente só se arrepende daquilo que a gente vive. Então, eu tenho que me dar com a situação de novo, eu tenho que ser tentado, eu tenho que desejar de novo para falar, não, não quero mais. O arrependimento é... Por isso que eu falei logo no início, eu falei, conversando com o Pablo... É difícil a gente definir se é um momento ou se é um processo rápido. É um processo de perseverança também. Assim, o que é bacana, a gente nunca dividir a santificação da salvação, né? Estar pensando sobre isso. Que é tudo um pacote, né? É bom a gente pensar sobre esse pacote. Por quê? Porque a santificação sem Cristo, ela acaba se tornando um legalismo, né? É uma auto-justificação. É uma auto-justificação, mas se torna um relacionamento moral com Deus. Tem pessoas que se santificam, que se separam, não praticam o mal, não é por causa da ofensa que vai fazer a Deus e ao Espírito Santo, é para não sofrer a consequência daquele mal. O centro é o cara ainda, não é Cristo. É, o centro é ele, tem isso. Ele faz por causa dele, não por causa de... Um é viciado em cigarro, o outro é viciado nele. É. É o meu ocêntrico. É verdade. Sabe que interessante, pastor André? Temos dois Andrés aqui, né? Pastor André e pastor Sidney. É que quando a gente se santifica, esteticamente, diante de Deus, nós estamos sem pecado nenhum. Mas a evidência de que somos salvos e santificados por Deus é que perseveramos nessa santificação. Então, nós temos o vírus do pecado, mas nós não temos alegria nele. Eu acho que a maior evidência de uma santificação saudável é o não ter alegria no pecado, apesar de pecar. Você não se alegrar no pecado. Porque se eu me alegro no pecado, eu não tenho como me tornar um salvo em Cristo Jesus. A gente que conhece a Deus não vive na prática do pecado. Primeiro, em Pesco de João, capítulo 2. E ele fala que nós pecamos. Quem fala que não peca é mentiroso, não fala a verdade e fala que Deus é mentiroso. Então, existe algo que aconteceu na gente. Acontece. Existe um processo de santificação, de conhecimento de Deus. Por exemplo, um exemplo prático. Nós, pastores, nós temos ali uma vida diária na igreja. Temos, vamos dizer, uma blindagem pela religião, pelo ambiente que a gente vive. Vive na igreja, frequentando o culto, fazendo a obra de Deus. Então, a gente acaba sendo blindado por alguns pecados. Por um monte de pecados. Mas a gente não pode negar as fragmentações dos pecados que habitam no nosso coração, os sentimentos pecaminosos, os desejos maldosos. E apesar de esteticamente, do lado de fora, eu não ter um pecado visível ao público, no meu coração, eu percebo grandes inclinações, falhas e até incredulidades diante de Deus que evidenciam o meu próprio pecado. Sou santo, mas sou um pecador. Aí, aquela frase do puritano, acho que Rissa Baxa disse isso. Ele dizia o seguinte, a santidade não salva, mas ninguém vai ser salvo sem ser santo. Então, eu sou pecador não é porque peco. Eu pego porque sou um pecador. Então, acho que essa ideia é interessante para entender a salvação e a santificação. Pastor Sidney, como vocês têm... E, de fato, é difícil da gente definir. Eu falo assim, poxa, salvação, quando é que ela abraça uma pessoa? É no momento da conversão que ele fala isso aqui? É no momento do arrependimento? E eu achei muito boa a colocação do pastor Pablo. Ele falou, André, é durante a minha vida. Desde a conversão, durante o arrependimento e até o fim da vida, enquanto eu perseverar na santificação. Eu creio que é um caminho. É um caminho. Por exemplo, dois textos básicos sobre salvação. Está em Romanos, né? Que fala... Paulo diz que a salvação está bem próxima de nós a saber. Se com o coração você crer e com a boca confessar que Jesus é o Senhor, serás salvo. Eu acho que a chave, a chave desse confessar e crer é confessar que Ele é o Senhor. É o entendimento de que Jesus, Ele é o dono. E aí começa, então, um processo na vida daqueles que entendem que não são mais donos da sua vida, que tem alguém que o comprou por grande preço na cruz, e agora Ele pertence a essa pessoa, que é o Quírios, o Senhor de todas as coisas, que na igreja primitiva dizer que Jesus era o Senhor se morria, né? Porque o Senhor era a César. Então, com esse entendimento bem encaixado, aí se começa, então, uma caminhada na vida em busca da santificação a cada dia, né? Que a palavra santo não quer dizer puro, quer dizer separado. A gente confunde isso. Paulo começa a escrever na igreja... Sociedade com pureza, né? Paulo começa a escrever na igreja de Coríntios, aos chamados santos, como todos os que foram chamados em Jesus, santificados em Cristo. E Paulo está tratando daquela igreja de divisão, de prostituição, né? A igreja que Paulo mais tratou de pecado foi a igreja de Coríntios, mas ele inicia a sua carta dizendo que eles eram santos. Talvez pela sua clareza no dia da sua conversão, e agora eles têm que desenvolver, saber como viver essa salvação, né? Aquele centurião que quis se matar quando Paulo foi solto, Deus abriu as cadeias dele, Silas, e aí quando Paulo fala, não, não te faças mal algum, ele queria se matar porque ele sabia que ele ia morrer. Os presos fugiram, a sentença dele era de morte. E aí ele, pô, o que farei então? Aí Paulo fala, crê no Senhor Jesus, de novo o Senhor, e vai ser salvo tu e a tua casa, salvo da morte. Ele acreditou num Senhor que teria poder maior do que aqueles que estavam na terra, que poderiam ameaçar a sua vida. E aí eu creio que com esse entendimento é que se inicia a conversão de uma pessoa, porque aí a cada dia a gente vai galgando nesse caminho. Tá abraçado um pouco. Não, eu acho que tá tudo isso que a gente... André, não tem como desassociar também. Conversão é um processo único e santificação é um novo. Tá tudo um abraçado com o outro, um faz parte do outro, é como se fosse um pacote. Vamos pro rápido break e daqui a pouco a gente volta pra falar um pouco sobre, que eu acho que vai ser muito do foco do nosso debate, muito esse processo de santificação. Como é que nós entendemos onde ele começa, onde ele termina, deve haver uma progressão. E como nós abordamos ele, principalmente na igreja, que eu ouvindo os pastores, me vem aqui em mente uma vez que eu tava conversando com um amigo, a gente tem uma tendência a moralizar a santificação. A gente entende que é uma coisa muito externa, mas vai além disso. Por exemplo, muitas pessoas quando falam de santidade ou de pureza com jovens, pregam sobre virgindade. Eu quero falar assim, mas santidade não é virgindade, pureza não é virgindade, é o que te faz querer ser virgem. Vai além, a gente fala de um ato em si, de se abster de um ato, ele tá falando, mas vem aqui, o que o cara pensa? E o que o cara faz com a mão? O que o cara faz com a boca? O que ele fala? Então, santificação vai além de atos morais... Pode ou não pode. De pode ou não pode, deve ou não deve. E a gente vai falar, onde é que começa tudo isso? É logo após o processo de conversão, do arrependimento e dos frutos? Vamos pra um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenado volta já já. Segundo bloco do Antenado, na geral, estamos falando um pouco sobre a salvação, e claro, quando inicia o processo da santificação. Santificação é algo muito debatido, e eu tenho muito medo, às vezes, de cair, até ensinando e tirando dúvidas, e cair em legalismo, que eu acho que é algo muito... O legalismo é a busca do homem em querer parecer com Deus, é o esforço que ele tem para buscar a santificação, e eu acho que vocês concordam comigo. Santificação é aceitei Jesus, o Espírito Santo habita dentro de mim, é ele que vai trabalhar isso. Não tem o que eu posso fazer, porque se eu começar a querer me santificar, eu vou mudar, eu acho que talvez eu consiga mudar meu exterior, que também é uma parte, é uma evidência de uma santificação, mas só o exterior, na verdade, Deus está preocupado com o que tem dentro da gente, depois ele vai mudando o que tem por fora. O que vocês entendem por santificação? É um processo? É demorado? Deve haver progressão? Deixa eu botar uma pergunta para exemplificar isso. Está aqui um telespectador que fala o seguinte, André, o que quando somos santificados devemos ser para entender... Ele falou assim, eu já mandei, estava em outra pergunta aqui, eu já mandei essa pergunta antes para o antenado, mas eu era fumante por mais de 25 anos, eu acendia um cigarro quando o outro acabava, eu era esse tipo de fumante, era um depois do outro. E vários anos, enfim, já aceitei Jesus há vários anos, ele me salvou, e eu acredito na minha salvação, porque eu tive uma experiência genuína com ele. Porém, ainda não consegui ele me livrar totalmente do vício do cigarro. Minha família fala que não sou salvo. Aí que entra um pouco de quando a gente de fora quer julgar a santificação dos outros. Ou a gente de dentro. Por não ter parado 100% da prática. Isso denota que eu não sou salvo, mas se eu fumava muito antes, se fumo pouco hoje, não há uma progressão? Isso não é a santificação. Deixa eu ver o processo de santificação. Graduação é melhor cada dia, mas ele não é totalmente livre. Como é que vocês entendem isso? Eu li um livro do John Bunner, que escreveu até o Peregrino. Ele disse que durante 18 meses na vida dele, ele estava lutando contra o pecado. E o homem passou um terço da vida dele só escrevendo o livro. Foi um santo homem de Deus. Eu entendo o seguinte, André, que até tem uma doutrina, que eu amo o John Wesley, admiro ele absurdamente. Só que ele teve uma doutrina, nos ensinamentos dele, sobre a santificação instantânea. Que exatamente, o cara se converteu, ele é santo e não peca mais. É o que a gente chama de libertação, talvez, hoje. O cara foi liberto. Foi liberto. E não é... Tá bom, respeito a opinião, mas assim, não consigo acreditar. Acredito que é um processo, sim. Esse amigo aí que enviou essa pergunta, ele pode estar sofrendo com essa culpa desse julgamento alheio, sendo que ninguém pode julgar ninguém. Só Deus pode julgar o homem. Então, assim, ele não deve sofrer com essa culpa. Até porque ele pode estar se libertando desse vício de cigarro, mas a pessoa que julgou ele também tem outros vícios. Não é do cigarro, mas tem outros. Que, às vezes, não são aparentes aos olhos. É, não, ou o vício da língua. Pode ser o julgamento, né? Quando a gente encontra aquele versículo que Jesus ensina lá no Sermão do Monte, dizendo para tirar o argueiro do seu olho. Como é que é? Tu quer tirar o cisco do olho do seu olho? Se tem um argueiro no seu olho? Não precisa até a trase do teu olho. É, não significa que o outro irmão não tem um pecado grande. Ele pode ter um pecado grande. Mas Jesus fala do argueiro porque o pecado de julgar já é maior do que qualquer outro pecado que a pessoa cometa. Então, assim, ele não deve sofrer com nenhuma culpa. A religião gera a culpa. E ele deve continuar, porque parece que ele começou, fumava muito e foi diminuindo. Ou seja, esse processo de santificação está acontecendo na vida dele. Então, ele é santo. Ele pode se considerar santo. Pode ser até um escândalo que eu vou falar agora. Apesar de fumar o cigarrinho dele, ele pode ser santo, porque ele está no processo de libertação e de santificação. E, assim, realmente a gente vai julgar é, não é? Eu me reporto um pouco ao ladrão da cruz, que para mim é... O cara passou uma vida de roubando, de contraventor. Aí ele é crucificado do lado de Jesus. E Jesus fala, olha... Não foi nem batizado. Lembra-te de mim quando entraram para... É um escândalo. Não teve nada. Esse ladrão é um escândalo. Aí é um pouco de... É, foi uma santificação instantânea. Se a gente entende... Mas, gente, ele deixou de ser ladrão? Não. Estava pecando. Mas ele foi salvo. Jesus entendeu ele através do pecado dele. Tem duas santificações aqui. Tem duas santificações que a gente não pode esquecer. Entendeu? Em 1 Coríntios, ele fala assim, Deus o fez, se referindo a Jesus. O fez para nós. Sabedoria, justificação, santificação e redenção. E a Bíblia diz que, sem santificação, nós não veremos a Deus, os frutos do Espírito, etc. Aquele que está em Cristo crucificou a carne. Então, fala de uma santificação, de uma responsabilidade minha. Eu fui salvo, agora eu tenho uma responsabilidade minha de semear, correr atrás, orar e me santificar. Mas essa santificação minha com o Espírito Santo, a minha responsabilidade de fazer algo, porque eu não posso ficar sem fazer nada. Eu sou salvo, eu não vou fazer nada. Eu tenho que orar, eu tenho que buscar, eu tenho que entender os meus bloqueios, vencer determinadas coisas, sempre orientado pelo Espírito Santo, pela leitura da palavra, na igreja, congregando, sendo discipulado. São meios de graça para a sua santificação. Isso tudo é válido por causa da santificação dEle em nós. Porque quando, em Efésios capítulo 1, nele temos a redenção e a remissão dos pecados, para que nós estejamos na presença dEle, irrepreensíveis, é uma obra santificadora no sangue, na regeneração, na adoção de tudo aquilo que Ele fez conosco. A salvação vem do Senhor, esse pacote. Eu estou santificado na presença de Deus. É o caso do irmão, vamos dizer, esse irmão que está fumando. Eu quero opinião de vocês sobre isso. Então, esse progresso de estou fumando muito, estou fumando pouco, é válido porque ele foi santificado no Senhor. Porque eu posso pegar uma... Porque mudou a natureza dEle. Eu posso pegar uma pessoa que nunca foi na igreja, estou parando de fumar. Ele está se santificando? Não. Ele está lutando para a saúde dEle. O médico falou para ele, para de fumar, maluco, senão tu vai morrer. Ah, tenho medo de morrer, por isso que eu vou parar de fumar. Perfeito. Vou parar de beber, vou ter uma cirrose. Mas, nesse caso do irmão, é isso que nós estamos falando. Ele está diminuindo, é um progresso. Está acontecendo assim na vida dele. Um progresso lento. E isso não aconteceu na minha vida. Fumava maconha, viciado, foi instantâneo. Eu lutei contra outras coisas. Exato, não foi tudo. Mas tudo isso é válido, é perfeito, é em Deus, porque ele foi santificado no Senhor, ele foi separado. Agora, esse irmão que está passando nesse processo gradual, ele é tão membro do corpo de Cristo como nós. Tão santo quanto nós. Está entendendo? E eu acho que eu posso ir até além. Eu acho que faz parte da santificação, esse processo de ser julgado pelas pessoas, entende? Perfeito. Até pela própria família. O perseguido. Estou lutando contra o pecado. Estou sendo perseguido, estou sendo não sei o quê, mas eu não respondo. Não quero pagar com a mesma moeda. O trajado, mas não paga o traje. Eu entendo que tudo faz parte, porque a gente entende. Novamente, aquilo que a gente estava falando sobre com o jovem de santidade e pureza, a gente pensa que é ser virgem. Mas é muito além disso. Então, santificação não é o deixar de ter um vício. Ok, mas se eu sou brigão quando os outros querem me julgar? Se eu falo, se dá com a mesma um é... Então, beleza, eu vou parar de fumar, mas continuo brigão, continuo falando palavrão, continuo fofoqueiro. De alguma forma, tudo que vem com o julgamento também da mudança exterior e como recebo isso, eu entendo que faz parte da justificação. Por isso que eu falo assim, muitas pessoas têm que te ter como crente, não pelo jeito que você se veste embora, pode se notar, mas é como você lidar com... Exatamente, a santificação. O cara bate e te fala, mas não sei o quê, não, beleza, está em Deus, não sei o quê. E isso faz parte de uma santificação. A santificação, mais do que a prática, tem a ver com como eu lido com o pecado. Acho que isso aí tem mais a ver com a santificação, porque é aquilo que a gente falou no início, santidade, santificação, ela tem que estar unida com Cristo, fora é moralidade. Então, como que eu lido com o pecado, que é o que vai me afastar ou não... Mortificar a carne dessa maneira. Eu lido com o pecado como? Não vou praticar porque estou constrangido pelo amor de Deus, e eu não vou praticar para não ofender o meu amor. A figura central é Cristo, não é o cara. Aí é a santificação. Isso me leva a uma pergunta bem interessante. Vamos lá, a gente falou muito também da questão da manifestação em evidência dos frutos, que vem com arrependimento, e vem com o fruto. Você tem um domínio próprio, e todos os outros que são eleitados na Bíblia. A minha grande questão é, vamos fazer uma análise sobre pessoas, e religiosos principalmente, que entendem que a santificação parte de um processo, a gente falou, que tem a ver com separação, inserção até separado, mas separado em que sentido? Fisicamente, geograficamente? Estou me reportando a alguns religiosos ou religiões que, meu irmão, vou embora, vou lá para o Nepal, vou ficar no mosteiro, não vou ter contato com humanos quase, e vou ficar anos orando, lendo, penitência, buscando a Deus. Só que aquilo, talvez dessa maneira, em termos práticos, é fácil você fugir do pecado, porque não tem nem como. Mas, embora, para mim, Jesus é top por causa disso. Vem aqui, você acha que adultério é você cair e deitar com outra pessoa? Se você olhar e pensou, já adulterou o que Jesus está falando. Vai lá para o mosteiro no Nepal, que você está suscetível aos mesmos pecados aqui. Você entende que esse tipo de separação geográfica e tudo ajuda? Ou isso, às vezes, é a auto-justificação, é a legalidade humana querendo dar uma de santidade. Eu vou me santificar e não é o Espírito Santo que me santifica. Eu vou me salvar. É. A palavra, quando eu falei separado, é porque ela vem de consagração, né? Perfeito. Aquilo que era separado para Deus, só Deus poderia usar. Ou só poderia ser usado para aquilo que fosse de Deus. O dia que nós recebemos Jesus, o dia que nós entendemos, como eu falei, que Jesus é o dono da nossa vida, então esse conceito, ele tem que ficar muito claro para nós. Por quê? Porque agora eu sou separado para ele e usado para ele. Só ele tem o domínio de mim. Eu estou separado do mundo. Perfeito. Eu sou inimigo do mundo agora. Então, a pergunta do rapaz, por exemplo, talvez a gente entendesse melhor, né? Nós usamos dois versículos aqui, duas passagens bíblicas. Uma do ladrão da cruz, né? Não teve oportunidade de desenvolver a santificação dele porque foi melhor receber Jesus ali, né? Não tinha risco de pecar, né? E alguns casos acontecem, né? Isaías diz que o justo é levado antes que venha o mal e entra na paz. Tem pessoas que Deus, da última oportunidade, se converte no leito de enfermidade e dali já parte para não correr mais risco de perder a salvação. Entende? E o texto usado pelo irmão ali, pelo Pablo, de tirar o argueiro do teu olho, mas entra, a gente esquece que Jesus falou, tira o argueiro do teu olho e aí você ajuda o teu irmão a tirar o cisco do dele. Isso faz parte. Nós temos que ajudar o irmão a tirar o cisco do olho dele. Então, as nossas lutas contra o pecado, porque nós não podemos, por exemplo, achar que é normal ou alguém está santo, mesmo que esteja lutando contra o pecado, está achando que aquilo é normal. Porque não é. Porque o normal, o correto de Deus é a pessoa abandonar o que tem. Ricardo abandonou a maconha, abandonou o cigarro. É mortificar, cara. Não é ficar lutando contra ele, é matar. Não, é matar, porque se Jesus, ele é o Senhor, ele é o dono da tua vida, agora você tem que lutar para isso. Eu lutei, por exemplo, contra a mentira. Eu me converti macumbeiro, adúltero, uma vida muito prostituída, mas a minha maior luta foi a mentira. E aí eu criei mecanismo para isso. Primeiro, não andar sozinho, depois peguei o meu pastor e pedi ajuda. A maior luta do cara é o cigarro. Comecei a conviver com ele, falar, tudo que eu falar, tu pergunta para ver se é verdade. Até o dia que eu conseguir me libertar da mentira. Qual? Porque é uma busca, nós temos que lutar. Porque se a gente achar que é normal, né? O irmão é normal, o irmão fumar, eu estou fumando menos, legal, mas você pode ouvir outra coisa. Pô, irmão, antes eu traía minha mulher todo dia, agora eu traio uma vez só por mês. Eu me converti? Entendi. Não sei. Me responde você. Porque a gente tem que olhar o que Paulo fala, Galatês 5,16, né? Ele fala das obras da carne, o que praticam tais coisas não herdarão o reino. Então, essa resposta, a própria Bíblia responde. Meu Deus, deixa eu pôr rápido o break, porque é pesado aqui, fiquei até tonto. Dentro desse processo de santificação, vocês conhecem a história de três, três, três amigos, né? Estavam lutando na igreja e tudo, estavam começando o conto, meio que, vamos abrir o coração um para o outro aqui e orar um para o outro e tudo. Eu falei, rapaz, eu estou orando para Deus para me santificar, porque eu tenho um problema com, eu gosto de um vinhozinho, de uma bebidinha, para mim, uma cachaça de vez em quando, estou na igreja, mas, rapaz, eu não consigo largar disso. Esse é o meu calcanhar de Aquiles, esse é a minha espinha na carne. Aí chegou o segundo, rapaz, já que você falou isso, eu também vou abrir o meu. Eu tenho uma dificuldade com o rabo de saia, eu tenho uma mulher, para mim, é um negócio complicado, né? Aí quando ele viu o terceiro, já está vindo embora, ei, está indo embora porque ele, não, a gente quer ouvir qual é o teu espinho da carne, qual é a tua dificuldade. Rapaz, a minha é língua, eu não posso ouvir nada que eu tenho que logo contar para todo mundo. Vamos rápido, o break? Daqui a pouco a gente volta, não sai daí, o antenado volta já, já. Se eu quero te adorar, te adorar, Senhor, estou aqui, mais sentido de viver. Estamos de volta no antenado na geral, falando um pouco sobre processo de santificação. Nós falamos aqui, André, é um processo longo, duradouro, eu entendo até biblicamente, que ele finda na volta de Jesus, ele é algo que a gente não vai, a aurora do dia que vai clareando, clareando até se tornar o dia perfeito, mas o dia perfeito é a volta de Jesus. Enquanto isso, estou suscetível ao pecado, continuarei pecando, terei que me arrepender, mas deixa eu levantar aquela pergunta do outro, já entendendo santificação ou santidade como separação. Pessoas levam a pé da letra e elas se enclausuram mesmo, elas se dividem, vão para o outro lado do mundo, não querem contato com as pessoas ou com uma atmosfera que elas entendem que pode levar ao pecado. Essa é a proposta do que Jesus trouxe como santificação? Eu vejo que existe uma má interpretação nesse texto, por isso que a Bíblia diz que a letra mata, a letra mata porque quando a gente tenta entender sem o espírito dela, acaba matando. Pessoas que pensam que a santificação é o isolamento, só que até como o pastor André citou, Efésios, diz que nós somos santos no mundo. Então, assim, até o próprio Aristóteles, um pensador grego, ele disse que o homem é um ser político, ou seja, a gente tem que se relacionar uns com os outros. O próprio Cristo diz que nós somos o sal na terra. Então, o sal dentro do saleiro não vai salgar nada. Ele tem que estar em um ambiente diferente do seu ambiente para que ele possa alterar o ambiente. Então, eu creio que a santidade não deve ser um isolamento como os montanistas. Que o cara se isolar, ele se acha até mais santo do que todo mundo. Tem aquela história do montano que ele estava no monte e tão isolado, se achando melhor que o povo da cidade. Aí chegaram até ele e falaram, e aí, o montano, como é que você está? E ele falou, olha, do nada, há 30 anos eu não toco numa mulher. Aí o cara vai responder, mas há 30 anos tu não para de pensar nisso. Porque o cara acha que o isolamento é a santidade, só que dentro dele tem o pecado, o desejo e o sentimento. Então, assim, o isolamento não significa santificação. Eu acho que a gente tem que estar ser santo no mundo, como disse o apóstolo Paulo. Vocês entendem dessa mesma maneira? Claro que eu entendo também aquela questão momentânea ou para... Vamos para o monte, vamos me retirar para buscar mais a Deus. Eu entendo isso como um local suscetível para crescimento, não necessariamente para a santificação. Eu concordo. Um estilo de vida, né? Não, biblicamente, vamos lá, vamos parar, mas se você ver algumas passagens onde usa-se a palavra santificação, a Bíblia fala que a mulher santifica o homem através do ato. Dentro do seu casamento, no ato sexual da mulher com o homem, é ali que acontece uma santificação, que é uma questão totalmente contrária do que a gente pode entender, porque a gente pensa naquilo, numa santificação moralista e não de ação de vida. Como o pastor tinha me falado, André, para mim faz parte da santificação, acho que você tocou nisso também, não só ser mudado, mas tirar a trave do outro, ou seja, eu tenho que ser um agente de mudança onde eu estou, eu tenho que salgar aqui, eu tenho que evangelizar, eu tenho que falar de Jesus, isso faz parte de uma santificação. Porque se eu aceito a Jesus e ele está dentro de mim e eu enclausuro ele dentro de mim e não boto para ninguém, que tipo de santo que eu sou? Isso é perfeito, essa frase, porque a Bíblia diz santificarmos uns aos outros. Por exemplo, pastor André vai e se levanta contra mim com a ira, aí eu tenho que santificar ele como? Com a paz, com o amor e com o perdão, aí eu vou, a palavra branda suscita o furor, então eu tenho que, através da minha palavra, acalmar a ira dele, então eu estou santificando ele através das minhas decisões, dos meus atos. Isso é importante entender, a santificação, santificar uns aos outros com exatamente a atitude em relação ao próximo. Esse lance do processo, eu estou aqui com, é interessante isso que o pastor falou, comparando com o irmão do cigarro, mas deixa eu voltar a isso, mais uma vez. Ele falou do pecado da mulher do outro, claro que, enfim, ele botou no extremo, porque aquele cigarro não é do outro, é dele. Sim, no extremo. Mas, olha só, eu estou querendo colocar no contexto assim, da igreja, por exemplo, Paulo estava andando de bicicleta na beira da praia, viu uma luz que caiu e se converteu, nunca mais foi o mesmo. Deus começou a operar na vida de Saulo quando ele caiu ali, ou Deus estava trabalhando com ele quando estava apedrejando Estevão. Eles não sabem, Deus escolheu, ele está operando na vida do cara antes daquele ato da conversão. Sim. Vamos voltar para o cara do adultério. O cara está indo da igreja, está visitando a igreja, está andando com o pastor ou com alguém da igreja, ele já começou... É interessante falar isso, eu estou diminuindo o meu adultério, que é uma coisa bem extravagante para a gente. Eu não creio que ele se converteu, mas Deus está fazendo uma obra na vida dele. Qual o erro? eu pegar esse cara e botar no Ministério de Música, porque o cara canta bem. Está entendendo? Mas eu estou entendendo que Deus está fazendo uma obra, está levando esse cara ao arrependimento, a parar com isso, se tornar uma nova criatura. Entende? E começa um processo de santificação. É justificação instantânea, mas a santificação é ao longo da vida. Como a gente vai... Deixa eu explicar uma coisa, que eu acho que esse é um problema nosso, pastoral. Eu não vou batizar o cara porque o cara está nessa condição. Não, a gente tem muitas coisas de pecatinho, pecadão, né? Mas a gente está fazendo uma obra na vida dele. Eu não vou deixar. Amado, assim, o problema nosso de pastor é esse. Jesus encontra um jovem rico. Diz a Bíblia que ele era rico. E Deus já podia estar fazendo uma obra nele. Ele se joga aos pés de Jesus. Ele chama Jesus de bom mestre. E toma um toco de Jesus sem necessidade para nós. Por que que tu me chama de bom? Bom é o pai que está no céu. Na verdade, Jesus não queria receber honra por algo que ele não tinha feito. Ele não fez nada para aquele cara. E ele perguntou o que eu faço para herdar a vida eterna. Cumpro os mandamentos. Ah, eu tenho cumprido. Me falta alguma coisa? Falta. Já que perguntou? Já que você perguntou, te falta. Falta o quê? Talvez largar o cigarro, talvez parar de trair a mulher. É, te falta deixar de ser avarento. Ele se entristeceu, ficou para trás e Jesus foi embora. Nós, nós, pastores, talvez falaremos para o cara assim, não, amado, vamos andando. Você já converteu o coração, talvez daqui a pouco você converte o bolso, está entendendo? Jesus amou ele. Deus está fazendo uma obra. Isso, mas o amor de Jesus foi falar a verdade para ele. Mas nós não estamos falando que a gente não está falando a verdade. A questão aqui, é achar o ponto da conversão, achar o ponto do começo da santificação. Entendeu? Então, eu estou usando esse ponto da conversão não é o arrependimento. É o arrependimento, mas é o pecado. Vamos lá, vamos lá. É o pecado, mas eu estou dizendo, Deus não está operando na vida daquela pessoa. Eu não vou, o que eu estou dizendo, eu não vou batizar. Operando, Deus está, mas ele largou o pecado? Sim. Porque é assim, eu acho difícil a gente julgar isso. O que faremos nós, irmãos? Arrependei-vos, cada um de vós e seja batizado para a remissão do pecado. E recebereis o dono do Espírito Santo. Eu não estou questionando isso. Eu creio que a porta de entrada do reino é o arrependimento. Sem dúvida nenhuma. O nascer de novo, se não nascer de novo, se não nascer de novo, não entra no reino dos céus. Ele foi isso para um sacerdote conhecedor da lei. Falou com a mulher samaritana a mesma coisa. A minha questão aqui é essa, não tenho a menor sombra de dúvida. Qual é a minha questão? É você renegar ou desassociar completamente a pessoa que está ali. Eu estou fumando. Eu estou vendo o drama da pessoa. Eu estou fumando. Eu sou crítico, eu não é. Não, não é. Você está fora. Não, não é. Eu creio que o cara que nasceu de novo está livre dessas coisas. Eu creio. O cara que nasceu de novo não está mais adulterando. Mas ele não está livre de cometer um pecado na área sexual no futuro. Não está. Não está livre. Mas tem tratamento para isso. Tem tratamento para isso. Tem arrependimento para todo pecado. Perfeitamente. Então, eu estou querendo colocar aqui que Deus está operando na vida da pessoa. O que a gente faz com essa pessoa? Ah, Jesus falou, deu um toco nele, vai embora. Foi naquele caso ali. Mas ele também foi condescendente, misericordioso, com vários tipos de outras situações. Atire a primeira pedra que nunca pecou. Eu acho que é isso também. Tudo bem, paixão, mas o pastor também nunca pecou. Jesus é o único que pode dar o toco. Eu não estou sendo condescendente, mas vai no mercado. Eu digo isso é o seguinte, atire a primeira pedra. Perfeitamente. Mas ele falou assim, atire a primeira pedra que nunca pecou. Jesus poderia tirar a primeira pedra, porque ele nunca pecou. Eu não estou sendo condescendente com pecado. Eu não estou sendo transigente. Mas não pegue... O que eu acho é aquilo, somos seres falhos que estamos buscando todos a Deus. Eu acho que a grande dificuldade é de fato a gente julgar também se o cara está arrependido ou não, que é uma coisa muito complicada. Claro que eu... E eu vou entrar nesse debate agora. Quem é que julga se a pessoa de fato está... Porque a gente entende que a santificação vem pelo arrependimento. Como é que a gente consegue julgar isso? E aí eu vou levantar essa pergunta. Existem fatores externos que denunciam um arrependimento ou uma santificação interna? Sim. Existem. Externos também. Não, externos. Existem, porque internamente a gente não tem nem como julgar. A gente julga pela evidenciação externa. Por exemplo, ele parou de fumar. Como eu não vejo ele fumando, é porque ele está... Mas talvez lá dentro ele está todo dia pensando em fumar. Mas isso é mortificação da carne. Então, não fuma, segura. Mas a minha questão é... Onde deve ser o foco para a gente também não cair no legalismo ou no moralismo, entendem? Ou no liberalismo. Jesus também falou do forenzaísmo. É isso. Está aqui o cara, está bonitinho, está dando oferta, está orando alto na frente de todo mundo, só que o cara é um sepulcro criado. Bonitinho para fora, mas para dentro o cara totalmente podre. Então, somente a busca da aparência externa aqui é uma coisa muito hoje procurada, não é isso? A santificação externa. O cara, pô, aquilo é vaso. Aquele cara é usado, não sei o quê. E se você, às vezes, for tentar entender perto da família o caráter, o caráter não é bom. Como é que vocês entendem essa questão da evidenciação externa da santidade ou da santificação? Por exemplo, é que a gente fica preso muito no ato do pecado, mas eu acho que a gente tem que ir lá para a raiz. Por exemplo, a gente enfatiza muito o fumo. O fumo, a gente... E é debatível. A gente se diz que o fumo é debatível, porque faz mal para a saúde. Qual que é a cola? Carne vermelha, glúten. A gente tem que entender. Exatamente. Por exemplo, o fumo... Cara que não vicia, beleza, para de tomar coca e comer carne. Durante toda a tua vida. É. Vicia, porque a gente gosta e quer. Exatamente. Quer para nós. Por exemplo, o fumo. Exatamente, a gente está falando do fumo. O fumo, o problema maior não é o fumo, é o vício. Eu acho que a raiz está no vício, porque às vezes o cara fuma duas vezes por dia, mas o cara pega a Coca-Cola, toma o dia inteiro, vai fazer tão mal quanto o fumo para a saúde. Só que o problema está no vício. É a consequência do mal. Eu vou botar no mesmo patamar coca e cigarro, mas o pessoal está entendendo o que a gente está falando. Não, porque eu tenho medo de querer justificar, o cara está vendo. Ele toma coca e o fumo, cada um com o seu vício. É, não, exatamente. Porque culturalmente também o fumo tem um preconceito e tal. Até porque se você for nos Estados Unidos, na Europa, você vê até aquela velha história do Spurgeon, que ele fumava, aí botaram, acho que no cigarro, a propaganda, esse é o cigarro que Spurgeon fuma. Aí chegou até ele e falou, espera aí, já está fugindo do... Agora, minha imagem... Vou me mortificar. Vou me mortificar. Sofre de depressão também, o príncipe dos pregadores. Por exemplo, para mim, eu sou viciado no esporte, no surf. Eu sei que o surf, para mim, parece até algo estranho, que é um esporte belo, diante da natureza, mas dentro de mim, só eu sei a minha relação com esse esporte. O quanto eu me relaciono com prazer, mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma tendência grande a se deixar, eu fico surfando o dia inteiro. Então, para mim, é o vício. Quando faz jejum, ele surfa. É. Por aí, é por aí. É do face. Então, culturalmente, o surf, não faz mal, como o cigarro, mas, para a minha alma, para a minha relação com Deus, que esse deve ser o foco, né? É a relação com Deus. Porque se o cigarro, claro que faz mal ao ser humano, mas se aquele vício está atrapalhando, virou um ídolo para ele, esse que é o foco, né? É quando o mal se torna ídolo, aí troca o lugar de Deus. Então, assim, para mim, às vezes, o esporte é um ídolo. É um ídolo para mim. Então, a minha santificação na minha vida tem que ser em abandonar esse ídolo e diminuir o vício, diminuir a minha relação com o surf. Porque acaba se tornando... mas eu concordo contigo. Estourou dois minutos. Deixa eu ir rápido. Mas calma aí, o pastor está falando que ele sofre não sei o quê. Conversa com a esposa dele. Isso é que para muita gente, assim, o videogame é de outros. Por quê? O cara não dá tempo para o filho, para a família, tudo por quê? Porque ele está fazendo o que ele gosta muito, o que ele é viciado. É o gosto do trabalho, né? Eu conheço o homem, já dei conselho para homem, homem grande, com dois, três filhos, que madrugada, a esposa dormiu, o cara vai jogar videogame online. Entende? O cara pensa que isso se torna assim vício. A esposa reclama, aí compra um monte de coisa, gasta dinheiro, compra uns negócios, olha os irmãos dando glória a Deus, aleluia ali do outro lado, né? Vamos para o rápido intervalo? Daqui a pouco volto para falar um pouco sobre evidência externa da certificação. Deve haver, mas não deve ser o foco, ou deve ser um foco também a questão externa de como se veste, como se apresenta, como se fala. Vamos para o rápido intervalo e a gente volta já já. Não sai daí. Último bloco do Antenazos na geral, a gente está falando um pouco sobre o processo de santificação. E não é fácil, porque é lutar contra a própria carne, é lutar pelos julgamentos, mas tem uma coisa que nesse último bloco eu queria tocar, é a questão de legalismo, de pessoas que entendem que é se vestir como crente, é ser santo. E isso pode, enfim, pode enganar muitas dessas pessoas. E eu sempre falo aqui, o exterior não evidencia uma mudança interior, mas a mudança interior necessariamente tem que evidenciar uma mudança interior. Por isso que eu falo com algumas pessoas, está na igreja, está firme, novo convertido ou não, começa a ver as pessoas ao redor, a vestimenta, como elas se apresentam, mostram o corpo dela. Por quê? Porque isso evidencia sim como você está andando com Jesus. Eu tenho dificuldade em entender uma pessoa que fala, André, eu sou crente, estou sal, não sei o quê, e bota minissaia, e bota coisa, em ambientes impróprios. Levantando, lembrando que eu falei aqui, a gente está no Rio de Janeiro, se você vai para a praia, você vai com uma roupa de praia, mas para a praia, dali você não vai usar para outros lugares. Então, vocês concordam comigo que quem tem um relacionamento, tem certificado, tem salvação, de alguma forma, tem que denunciar exteriormente isso? Tem que denunciar exteriormente. O que acontece? Tito, capítulo 2, verso 11 ao 13. A graça se manifestou, salvadora a todo homem. Então, a graça veio e salvou o homem. educando-nos a renegar toda impiedade, toda paixão mundana. Então, a graça me salvou e o mundo foi embora, não me deixou abandonado. Ela está me educando a renegar. Quem renega? O adutério. Quem renega o vício do cigarro? Quem renega o surf? Quem renega a minissaia? Eu, porque eu estou sendo treinado e educado pela graça e pelo Espírito Santo. Ele mostra os inimigos, ele coloca diante daquele cara o adutério. O adutério para o cara é um cigarro para o outro. É mentira para você, que era algo que estava por detrás de todo aquele pecado externo. O que estava por detrás era mentira, era egocêntrico. Enfim, quem faz, treina a pessoa e faz a pessoa renegar as coisas mais profundas? Espírito Santo. Porque, às vezes, é mais fácil largar o cigarro, mas não largar a mentira. É mais fácil largar o adutério, mas não largar a avareza pelo dinheiro, a vaidade. Então, o que acontece? Renegar para que? Qual é a função? Para que vivamos uma vida santa, justa e verdadeira, aguardando a volta de Jesus. Então, nós estamos aqui aguardando a volta de Jesus. O que a gente está fazendo aqui? Vivendo uma vida santa, justa e perfeita. De que forma? O Espírito Santo está me treinando, me educando, mostrando os meus inimigos para eu renegar. É, exatamente. É esse Espírito Santo que me regenerou. Então, nasci de novo, o Espírito Santo está em mim, mostrando as coisas que eu tenho que renegar. Está mostrando para aquela menina, larga isso. A pessoa está resistindo, aí entra o discipulador, entra o pastor pregando, tem dificuldade, larga. É uma associação de coisas. É, pegando esse link do pastor André... Até ele voltar. Até ele voltar. Exatamente. Ele começou a obra na minha vida e está me aperfeiçoando. Mas eu tenho que estar na igreja, eu tenho que estar junto, hoje eu estou aprendendo, eu estou melhorando. De vendo. Entende como é que é? Pegando esse link e usando aquele texto de Tiago, das obras, né? A fé sem obra é morta. Ali, Tiago não está querendo dizer que a fé salvadora, que a obra salva, mas ele está querendo dizer o seguinte, que a obra... A fé que salva tem evidências. Exatamente. A obra evidencia uma fé salvadora autêntica. Não tem como ela andar divorciada. Uma fé sem uma evidência externa. Então, se eu sou salvo, sou santo, externamente, como o André falou, começa do lado de dentro, externamente, eu tenho que ser luz. Isso tem que iluminar. O povo tem que enxergar. Eu sou uma carta viva, né? A Bíblia diz que somos cartas vivas. E nós temos que exalar o perfume de Cristo. Se perfume e carta, isso é algo externo, que tem que ser visto pelo público. Então, assim, não tem como dizer, eu sou crente, mas não vivo o Evangelho. Então, essa forma de ateísmo prático desbanca a minha confissão verbalizada, teológica e doutrinária. Então, não tem como, esse divórcio da obra com a fé. é um pacote, como eu falei no início, a fé salvadora é um pacote que te santifica, te purifica, não te torna perfeito, porque só na eternidade, na glória, quando receberemos o corpo glorificado, mas é o processo. Eu tenho pecados até hoje que, se você conviver comigo, você não vai ver. Ninguém, eu sou um pastor ali, vivo na obra, e ninguém vai ver o pecado na minha vida. Mas, dentro de mim, Deus sabe, as minhas lutas internas, e pode ser que, de repente, que Deus me livre disso, eu cometa um tropeço na caminhada, que Deus me livre, mas a gente está sujeito, que a santificação não é perfeição, é o processo diário, constante de melhoria. Essa sinceridade, eu incluo na santificação, porque a gente vive muito um cinismo, a gente fala, não, nós somos, não sei o quê, mas a gente não admite, e não é sincero para dizer, pô, tem essa dificuldade, eu estou passando por isso. A Bíblia diz que nós temos que orar um pelos outros, para que sejamos sarados, para que haja perdão de pecados, e a gente não consegue chegar nisso, e fala assim, em público, eu tenho, pastor, eu tenho pecado, eu tenho dificuldade, eu estou lutando por isso. Quando ele foi chamar ele de Deus, aí ele rasgou a roupa, porque ele teve que revelar essa libertação. Tiago 5,16, confessai vossos pecados uns aos outros, e orai uns aos outros, para que sejas curado. Mas aí começa com a confissão, o mais difícil é a humildade, para se tirar o sinismo, eu tenho uma experiência interessante. A gente tem um minuto para terminar, se der tempo, porque assim, eu acho que a gente chegou... A tua pergunta tem uma coisa muito interessante, eu conheci um homem, que ele andava todo de branco, vestido de branco, ele e as mulheres estavam com ele, nos encontraram no local que a gente tinha de reunião, lá em Campo Grande, e eu estava com o pastor Sérgio Franco, e ele olhou para o pastor e falou assim, não só acredita que Deus falou comigo para eu andar de branco? Aquele vestidão? Aí ele olhou e falou, acredito. E aí ele só faltou dar cambalhota, o primeiro homem de Deus que fala que acredita em mim, ele, eu acredito, eu não acredito que você soube interpretar Deus. Porque o que é andar de branco na Bíblia? Aí ele começou a falar o que era andar de branco, aí o cara começou a chorar e falou, aí eu descobri que eu estou de preto. Como eu falo para a gente terminar, Provérbios 4 diz assim, a vereda, vereda é o caminho, o caminho do justo é como a aurora do dia, que vai clareando, 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 até se tornar dia perfeito. Pastor, obrigado pela participação de vocês aqui no antenado, eu aprendi muito, se você tem pergunta, manda para a gente, que a gente na segunda-feira também responde no Perguntas e Respostas. Obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe, até o próximo antenado na geral. Tchau, tchau. Se as lutas são demais, só Cristo nos...